Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui com esse notebook Acer, um Acer Aspire 5551-1-BR391 Ok? O cliente deixou aqui para mim, falando para mim fazer um check-up, mas que ele está ligando sem dar imagem Vou ligar aqui a fonte, ok? Está beleza, 0.06, já não está legal, ele está com a bateria dele Pressiona o botão, ele liga, liga normal Aqui na fonte fica 1.09, consumo Às vezes sobe até um pouquinho mais, porém realmente não tem imagem, ok? Fica sem imagem, aqui eu deixei uns 5 minutos assim e nada, ok? Agora ele fez até algo diferente, ele chegou a desligar Ok? Vamos tentar de novo Pressiona o botão Ligou Rodou, ó, fica aí Mas aqui Sem imagem Ok? Vamos ver se vai desligar de novo Eu não tinha desligado ainda, pela primeira vez É, está se mantendo agora É, o que acontece pessoal? Aqui é para eu poder verificar, diagnosticar o defeito Para poder estar passando um orçamento, tá? Então não é para reparar ainda É, o que acontece? Eu vou fazer o básico primeiro O que é o básico, tá? O básico aqui a gente vai verificar a memória dele, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo, não, eu vou ter que tirar aqui Eu vou abrir aqui, vou tirar a memória não pessoal A bateria, vou tirar a bateria dele E vou verificar as memórias dele, ok? Deixa eu verificar aqui, deixa eu abrir E a gente já volta Prontinho pessoal Então eu tirei a tampa E tirei a bateria, ok? Estou vendo aqui, tem duas memórias aqui Uma de 2 GB E outra de 1 GB Ok? O que a gente vai fazer primeiro? A primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai tirar Vamos tirar só essa memória primeira De 1 GB Tá? E vamos ligar ele novamente Deixa eu puxar aqui Vamos conectar aqui Ok? Ligar lá a fonte Pressionar o botão E esperar pra ver se vai mudar alguma coisa Ali na fonte 0.98, 0.99 Sem imagem Ok? Então agora vamos inverter Ok? O que nós vamos fazer? Eu vou tirar Essa memória aqui E vou voltar com essa memória aqui Ok? Vou colocar no mesmo slot Daquela memória lá Aqui no caso a gente está testando Memórias E está testando slot também Vamos lá Vou ligar de novo Aguardando Mesma coisa Nada mudou Ok? Vamos desligar E agora vamos trocar A memória Aqui De lugar Cadeirinha minha Hoje está bem barulhenta Essa cadeira Que não é a cadeira Que eu uso A minha Eu tive que mandar Para conserto Ela Ela quebrou ali Onde que fica o assento Aí eu tive que pegar Essa cadeira aqui Do meu filho emprestado Que fica no computador dele Mas tudo bem Vamos lá Pressionar o botão aqui 0.98 0.99 E não dá imagem Então aqui pessoal Só para finalizar Esse teste A gente testa Com uma memória Nossa Né Aqui é só para finalizar Então eu testei aqui A memória de 1GB Nos dois slots E a memória de 2GB Na verdade Eu só testei a memória de 2GB Em um slot Vamos testar ela aqui em cima Também Só para garantir Ok? E aí Se caso não der imagem A gente vai testar Com uma memória Nossa A memória de teste Nossa Na hora que você sabe Que está funcionando Que ela está boa Ó Liguei de novo Ficou do mesmo Jeito 0.99 E sem imagem Deixa eu pegar aqui A memória Pronto Vou pegar a memória Que eu sei Que está funcionando Ó Colocar a memória Do cliente de lar E vou colocar Essa memória Aqui Abrir E fazer o teste Novamente Isso aqui pessoal É para eliminar Qualquer possibilidade De problema Na memória E no slot Também Ó Deu na mesma Tá? Ficou do mesmo jeito Não vai subir vídeo Será que ele sobe Vídeo pessoal No monitor Vamos testar Aqui é uma análise Completa Tá? Para a gente tentar Descobrir o que Está acontecendo Ó Vou colocar aqui Vou ligar aqui No monitor Vou apagar essa luz Está pegando a minha cara Aqui Não está legal Vou Virar o Notebook Aqui Ó Abrir Vamos colocar aqui No monitor Externo Ligar novamente Ah Mas espera aí Vai ligar Sem estar conectado Não dá Pronto Pressionar o botão Ligou 0.99 E olha lá Nada mudou Ok? Vocês vão reparar o seguinte Pessoal Ó Deixa eu ver se vai fazer O que eu estou pensando Quando a gente Conecta Aqui ó O cabo VGA Essa é uma observação Minha Tá? É É algo que Que eu trabalho assim E eu vejo dessa forma Ainda não posso garantir 100% Do que eu estou falando Tá? Mas só observe uma coisa Deixa eu Mostrar pra vocês Quando a gente Conecta O cabo VGA Aqui ó A tela Ali Ela tinha que ficar escura Então Tinha que mudar Então olha só Eu vou tirar o cabo VGA Fica de olho na tela lá Ó Vou tirar o cabo VGA E vou colocar o cabo VGA E nada muda lá O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele não está Reconhecendo o VGA Tá? Isso pode ser um problema No próprio conector VGA Ou na placa de vídeo Tá? Ou no que fornece vídeo Quer ver? Vamos fazer um teste aqui Vou mostrar uma coisa pra vocês Deixa eu desconectar aqui Deixa eu colocar esse notebook Pra cá E deixa eu pegar aqui Um outro notebook Pode ser um notebook com defeito Não tem problema Vamos pegar esse aqui Tá? Nem sei qual que é o defeito desse aqui Esse aqui eu só sei que é Do Marcos Mas vamos fazer um teste aqui Olha só Eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz lá com aquele notebook Quando eu conectar Fiquem de olho Como é que eu vou fazer aqui? Assim Fiquem de olho na tela Tá? Fiquem de olho na tela Olha o que a tela fez A tela ficou escura Isso significa que sim Tá passando energia E ele tá reconhecendo Tá? Ele tá reconhecendo ali O gráfico dele Tá sendo reconhecido Ok? Aí agora ele vai ficar lá Claro Porque Vai ficar piscando a luz Porque não tá nem ligado Nem nada Quando eu tiro Vai voltar aquela tela anterior Olha só Vou tirar Vamos esperar um pouquinho E voltou a tela anterior Quando eu conecto naquele Acer Que eu ponho ele aqui E ele não Ele não Não mostra nada lá Significa que não tá tendo Passagem de corrente Não tá tendo identificação Não tá tendo nada Entendeu? Não tá tendo nada É como se eu estivesse ligando ele aqui Nesse multímetro aqui Não faz diferença É como se eu estivesse ligando ele Só num conector Sem ter um circuito nele Tá? Isso me leva a crer Que o problema daquele notebook É BGA Ok? Mas assim Ainda estou estudando Essa possibilidade Ainda não é algo que eu Estou confirmando Tá? Isso aqui é só uma dica mesmo Que eu uso aqui Mas ainda não posso garantir 100% Tá? Que o problema é BGA Mas pra mim Tudo leva a crer Que o problema é BGA Assim De toda forma O que eu vou fazer? A gente vai continuar analisando ele Tá? Pra poder estar passando O orçamento pro cliente De repente Não é isso De repente O problema desse aqui É o conector ali mesmo Que já não tá legal Né? Então a gente tem que abrir E analisar com calma Beleza? Vou fazer a desmontagem dele E aí eu já volto Bom pessoal Tá aí Fiz a desmontagem Né? Vamos dando sequência aqui Pessoal Se o problema Não é A memória O que que é o próximo passo? O que que a gente tem que fazer aqui Pra gente tentar descobrir O que que tá acontecendo Com Com essa placa Eu vou ligar ela aqui Vou pressionar o botão dela De ligar aqui É só dar uma forçadinha aqui Que ele já liga pra mim Eita Aê E aqui ó Eu vou medir pra vocês A bobina Que é a bobina Da memória Olha aí 1.55 Tá chegando Vamos ver aqui Essa bobina 1.20 A princípio pessoal Vocês não tem que preocupar Qual que é a tensão Vocês tem só que saber Se tem tensão Primeiro 1.87 0.56 Vamos ver essa 1.17 Tá? Cadê aquela bobina Dos 5 e dos 3 volts Hein? Essa é dos 5 5.18 Vamos ver essa 3.38 volts Que é a do 3.3 1.23 Então assim Aparentemente Todas as bobinas Têm tensão 1.10 Né? Então se todas Essa aqui eu já medi Da memória Se todas as bobinas Têm tensão Pessoal Vamos ver Quanto é chegando aqui Ó 3.3 Saiu aqui Se todas as bobinas Têm tensão Pessoal Então não tem curto Tá bom? Claro também Que não teria curto Porque ele tá ligando Então o que que acontece Próximo passo aqui O que que pode ser Qual que é o outro problema Que pode ser Sabemos que Aqui A ponte norte Ela trabalha Na verdade aqui tem Ponte norte Ponte sul Ponte norte Ponte sul Processador Então eles trabalham Em conjunto Tá? O que que eu vou fazer Eu vou fazer a troca Do processador Pra poder ver Se o problema Não é o processador E depois Caso não seja A gente pode Regravar essa bios Também Beleza? É isso Mas o que que acontece Pessoal Vocês estão lembrados Que eu falei Que isso aqui É só um diagnóstico Então Eu vou trocar O processador E se eu já tiver Que regravar Essa bios Aí eu já tenho Que informar O cliente Eu não vou Regravar a bios Antes de informar Isso pro cliente E passar um Valor pra ele Ok? Vamos só fazer A troca do processador E ver se resolve Pessoal Tá aqui Fiz a retirada Do processador Do cliente AMD Atlon 2 Ok? E coloquei Um outro meu Idêntico Já já eu mostro Assim que a gente Fizer o teste Aqui Vou mostrar pra vocês Ligou A fonte 19 volts Vou pressionar O botão Ligou Também Aqui agora Subiu Tá? O consumo Porém Subiu Sem imagem Ok? É Colocando aqui O cabo VGA Nada muda Tá pessoal? Nada muda Olha aí Aqui pôs Na tela Verificar sinal Pessoal Aqui eu tenho 90% De certeza Que o problema Dessa placa É BGA É Apenas Pra desencargo De consciência Eu Poderia Regravar Essa BIOS Tá? Pra garantir Que o problema Não é BIOS Ok? Mas eu vou mostrar Pra vocês Uma coisa Olha só Eu tenho Essa placa Aqui É uma placa Sucata Tá? Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Essa placa Sucata Aqui Tá aqui Ela tá sem as memórias Tá aqui Tá aqui O processador Dela Belezinha E aqui Vocês vão notar Que ela está Sem a BIOS Tá? A BIOS Foi retirada Dessa placa Ok? Mas a placa Tá aqui É placa Sucata Beleza Reparem bem Uma coisa Ela não tem a BIOS Ou seja Independente Da BIOS Deixa eu apagar Isso aqui Agora Se eu conectar Olha pra tela Se eu conectar Aqui Ó O VGA A tela Se apaga Ok? Então Independente Ó Eu vou tirar A tela vai voltar O normal Será que daí Tá pegando? Voltou O normal Ó Verificar o cabo De sinal Beleza E agora Eu vou conectar Novamente Ó E A tela Ficou preta Ok? Então Isso aqui Significa que O problema Não é BIOS Tá? Eu faria Regravação Apenas pra Desencargo De consciência Mas o problema Aqui É As chances São Muito grandes De ser BGA Mesmo Toda forma Eu vou conversar Com o cliente Vou passar Pra ele Aqui O que Que Eu descobri O que Que está Acontecendo E Aí eu volto Pra poder Informar O que Que Sucedeu Nessa placa Ou como É que foi O acordo Que eu fiz Com o cliente Ok? Pessoal Deixa eu mostrar Aqui no esquema Elétrico Uma outra Medição Que eu fiz Pra vocês Entenderem Aí Depois eu mostro Na placa Tá? O que Que acontece? Medir Aqui No setor LVDS No circuito No conector LVDS E Aqui No pino 1, 2 E 3 Vocês podem ver Que eles estão Interligados E eu tenho Aqui 19 volts Ok? Como deveria ser Mesmo Já no pino 4 O pino 4 Eu não tenho Nem 4 Nem 5 Nem 6 Eu não tenho Tensão Tensão Deveria ter 3 volts Aqui E eu não Tenho Tensão Nenhuma O pino 7 Eu tenho Os 3 Volts Tá? E aqui No pino 37 Eu também Tenho 3 volts Então Esses são Os principais Ok? Esse aqui Também No pino 8 Se eu não Me engano Eu tenho 3 volts Vamos conferir Tá O que que acontece Pessoal Esse aqui O mais LCD VDD Tá aqui Ele que não tem Voltagem nenhuma Ele tá aqui O circuito dele Tá aqui Mais LCD VDD Tá vendo? Mais LCD VDD Esse circuito Ele é habilitado Aqui Através Do Q23 Tá? E ele é habilitado Aqui no gate Pelo GMCH Underline End Enable VDD Que seria O A entrada Ali O sinal Principal Pra poder habilitar Tudo isso aqui Tá? Porém a gente não tem Tá pessoal? A gente não tem Nada Aqui E da onde é Que tá vindo Esse GMCH Deixa eu ver Aqui Tá aqui Olha da onde é Que tá vindo O GMCH Olha só Ele é o E9 Aqui ó Certo? E ele está vindo Pessoal Do U3 Tá? U3 É ele que Que tá responsável Aqui Por gerar imagens LVDS Imagens CRT Ok? Que seria Ali No No VGA Então é ele Que tá responsável Inclusive aqui Eu até respondo Já Uma dúvida De um inscrito Que eu postei Ali Um vídeo Há um tempo Atrás Que ele me perguntou O seguinte Rodrigo Como é que você Pode Era um positivo Como é que você Pode falar Que o problema Está no processador No caso O positivo Era o processador Que gerava a imagem Como é que você Pode falar Que o problema Está no processador Sendo que O notebook Está dando Está dando imagem No monitor externo Aqui eu mostro O porquê Porque pessoal O chip O chip O chipset Que todo mundo conhece Esse nome Com esse nome Pessoal São várias soldas Cada esferinha Ali Ela é responsável Por alguma coisa Então eles não são Juntos Se as esferas Do CRT Aqui Tiver todas Ok Vai dar vídeo No monitor externo Mas se as esferas Aqui Do setor LVDS Não tiver ok Não vai dar vídeo Aqui Vai dar vídeo Aqui Mas não vai dar vídeo Aqui Na tela Do notebook Entendeu É exatamente Por esse motivo Eles não estão juntos Eles não estão grudados Por isso Que algumas vezes Você vê parando De funcionar Porta USB Entre outras coisas Que ele controla E outras coisas Funcionando É porque É aquela esfera Aquela determinada Esfera Aquela determinada Solda Que craqueou Ela que trincou Não quer dizer Que foi tudo Que trincou Senão o chip Saia na mão Então É exatamente Por esse motivo Então aqui pessoal A gente não recebe Voltando aqui Ao assunto A gente não recebe Esse sinalzinho Aqui O GMCH Enable VDD Ele está no Q23 E eu vou mostrar Isso na placa Para vocês Vamos lá Então pessoal Está aqui O Q23 Vamos lá Esse camarada Aqui Esse primeiro pino Aqui Ele é o source É o que está ligado Ao terra Esse daqui Ele é O dreno Ou seja O que está passando Os 3 volts E esse camarada Aqui é o gate É o que habilita Ele Ok Então O que habilita O source E O dreno Ok Então beleza Agora vamos fazer o seguinte Vamos ligar essa placa Deixa eu ligar essa placa aqui Pressionar o botão Vamos ver se ela vai ligar A minha fonte está zerada Pera aí Só colocar ela no 19 aqui Prontinho Agora sim Vamos lá Vamos ligar O cooler rodou E agora a gente vai medir ele Então Vamos lá Esse aqui É justamente Não Vou começar pelo de 3 volts Aqui eu tenho 3 volts No dreno Aqui eu tenho 0 volts No source Que é o que está ligado ao terra E aqui No gate Que é onde Deveria estar mandando Um sinal Para habilitar Para o MOSFET Funcionar Está zerado Ok Então realmente Ele não está recebendo Atenção Para vocês terem uma ideia O MOSFET Ele só funciona Se o gate Receber uma tensão O gate Ele tem que receber Uma tensão De algum CI Nesse caso aqui Ele recebe Desse chip aqui Desse camarada Certo Só que esse camarada Não está conseguindo Mandar a tensão lá Quer dizer que ele não está Funcionando Da forma correta Ok Então é por esse motivo Que essa placa Não dá vídeo O problema dele Está aqui BGA Ok Eu sinceridade Eu não vou perder Nem meu tempo Regravando A BIOS Não tem necessidade Nenhuma De eu perder Meu tempo Regravando o BIOS Ficou aqui Uma dica Mesmo De como verificar Em casos Que a placa liga Não dá vídeo Como que vocês vão fazer E espero Que eu tenha ajudado Alguém Que não Não consegue Fazer esse diagnóstico Espero que eu tenha Ajudado mesmo E se você gostou Pode deixar seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Também Não tem problema Não Mas eu só peço Para poder se inscrever No canal Marcar o sininho Porque aqui Eu estou colocando Vídeos dia sim E dia não Ok Então é isso aí Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau